Fala galera, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo beleza aí? Galera, não se esquece aí do compartilhamento, não se esquece de se inscrever no canal pra me ajudar, do like no vídeo aí, por favor. Faz essa gentileza aí pra me ajudar e pra me saber que eu tô no caminho certo, que eu tô gravando os vídeos da forma correta e que tá dando certo, beleza? Tô indo pra mais uma pescaria, hoje é lá no paredão, daquele ponto de pesca do lado da guarda ambiental de São Bernardo do Campo, é encostado com a guarda. É um local que frequenta só pescador mesmo, quem tiver na maldade aí, querer pescar de forma indevida aí, que é proibida aqui, lá não vai dar certo não. Fiz uma ceba recentemente, inclusive tem até vídeo no canal aí, assisti lá, porque eu peguei lá, e fizemos uma ceba aí, um camarada fizemos uma ceba aí de uns 10 sacos de ceba, em uma semana que eu voltei lá, o saco de ceba tudo pra fora, rasgado, cara. É... não dá pra entender, não dá pra entender o porquê, se for pescador, eu acho que não faria esse tipo de coisa. Isso aí foi alguém que foi na maldade, foi através do vídeo, sei lá, não consegui entender, mas os sacos de ceba tudo pra fora, a água subiu, meteu a capacidade de entrar dentro da água e jogar os sacos tudo pra fora. Mas não tem problema não, a gente ceba de novo. É isso aí, desculpa aí o desabafo, estamos chegando no paredão. Choveu bastante aqui, a água subiu legal, e lá quando sobe, os peixes encostam pra comer. Então vamos que vamos, e valeu, obrigado aí galera por estar assistindo os vídeos aí, não se esquece de se inscrever, deixar o like, e vamos pra pescaria, que é o que interessa. Tudo bom, valeu! Tchau, tchau. Tá muito gelado ou não? Tá de boa? Vou tirar aí a meia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Olha o negócio de mais pescadinho daí, ó. É isso que é ruim, cara. Dá um mau jeito de travar. Tenta travar ele, mas tenta colocar mais pra dentro d'água. E empilhar as pedras em volta, cara. Tá com várias coisas, velho? Ah, então pode vir mais pra trás, pô. Não estão batendo lá na frente, não. Não estão batendo lá na frente. 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 Eita, tá cheio Se elas acostumarem O nosso barulho sai, vem Começando a sair uma atrás da outra Onde ficou o dia inteiro Bem gostado Não se juntou ainda pra milho Ah, é sem trato também Milho pode faltar não Não é engraçado Na ceva de milho que eu joguei É umas seis espigas pra dentro Você não vê mais nenhum grãozinho Até aqui na beirinha Onde eu derrubei um monte Você não vê mais nenhum grãozinho de milho Obrigado 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.